Eu estou recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã, Dídimo de Castro. Muito bom dia, professor. Bom dia, Tiago Melo. Um abraço. Vamos lá, né? Vamos de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, começando com o jogo do Autos em Maceió, Tiago. Ontem à noite, estádio Rei Pelé. A equipe aliense jogou com o CRB, o Clube de Regata Brasil, e perdeu a parada por 2 a 0. O primeiro gol foi de pênalti para o time alagoano, que fez uma boa campanha, está fazendo uma boa campanha na Copa do Nordeste, o CRB. E depois veio o segundo gol, liquidando a fatura, como a gente fala no futebol, 2 a 0, placar final, CRB e Autos. CRB classificado. O Autos, embora perdendo e ficando só com 8 pontos, também obteve classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Então o Autos está nas quartas, mesmo com a derrota. Ah, já, já. Nós vamos chegar lá. O próximo jogo do time piauiense. O outro time do Piauí jogou ontem com o River e foi no Albertão com o ABC. Jogou em casa. Jogou em casa, mas ainda assim perdeu. Olha aí o gol. O River completou 5 jogos sem vencer a equipe riverina. Houve muito protesto dos poucos torcedores que foram ao estádio, não é? Afinal de contas, havia uma promessa de dirigentes de que o River estaria com um time capaz de se classificar em todas as competições. Copa do Brasil, campeonato piauiense e a Copa do Nordeste. Perdeu todas. Todas. No piauiense está fora da final, agora na Copa do Nordeste. E na Copa do Brasil saiu no primeiro jogo. E na Copa do Nordeste havia até uma condição em termos de número de pontos melhor que a do Autos. Fez 10 pontos, o Autos fez 8, mas como o regulamento estabelece dois grupos, com a diferenciação, pessoal do grupo A, pessoal do grupo B, aconteceu isso. O Maranhão fez 14 pontos, o Náutico 7 e o Maranhão ficou fora e o Náutico classificou. Aliás, Maranhão e Fortaleza foi o jogo que nós exibimos aqui na tela da Cidade Verde. Como é que foi, Didi? E foi o jogo mais incrível até agora da Copa do Nordeste. O Fortaleza, no primeiro tempo, foi dono do jogo. 2 a 0, tranquilamente. Pois no segundo tempo, o Fortaleza não jogou mais e o Maranhão fez 3 gols e venceu o jogo. Olha só, vamos ver. Olha a Sâncio e foi Moisés! Gol! Moisés! Abre o placar! Na jogada pelo lado esquerdo, Moisés! Faz o passe na esquerda para Lucero. Abre o Lucero, tem a oportunidade de bater o direto! Golaço! Gol! Lucero! E que golaço! Aí o escanteio, vem bola na área. A cabeçada, olha a chance do Maranhão. Afasta a defesa, a bola está viva na área. Tem a oportunidade, o Maranhão, de diminuir. Saiu o goleiro, olha o gol! Gol! Toma o Maranhão! Na esquerda com o Ronald, ele faz o cruzamento. Afasta a defesa, de novo ele. Felipe Cruz abriu. É pênalti! Partiu para a bola o Barata. Bateu! Gol! Vinícius Barata, camisa número 10. Tem a chance, agora Ronald. Rolou no meio, olha o gol! Olha o gol! Gol! Da virada! Cleicione! Depois do contra-ataque pela direita do Barata, o passe para o Ronald, que rolou para ele, Macar. Bateu de gol, vazio para dentro da rede. Agora, o inacreditável se faz diante dos olhos do torcedor. Olha, não faltou emoção lá em São Luís nesse jogo, mas apesar da vitória, vale ressaltar aqui, Didmo Maranhão não se classificou. Não, fez 14 pontos, não classificou. E o Fortaleza, que perdeu o jogo e fez só oito. Está classificado. Está classificado. E vai jogar com quem? Fortaleza e Altos. Pedreira para o time piauiense. Dá para passar, Didmo? Bom, o jogo vai ser lá em Fortaleza, né? Mas está acontecendo cada coisa na Copa do Nordeste. Maranhão deu o exemplo. É, exatamente. Tem que fazer como o Maranhão, não é? Olha, o Joelson foi muito exigido ontem. Narrou muitos gols nesse jogo aí. Cinco gols. É, cinco gols. Esse último, inclusive, imprimiu muita emoção, mas nada comparado quando ele falou Moisés no primeiro gol. Moisés! Ele repetiu Moisés no primeiro gol. Primeiro gol do Fortaleza. Sabe por quê, Ed? A gente sabe por quê. É o nome do filhote dele, Moisés. Um abraço ao nosso diretor de jornalismo, João Elcio Jordani. Daqui a pouco está no Jornal do Piauí. Didmo, o que a gente tem mais? Vamos olhar aí a rodada. Como é que ficou? Vamos lá. Quem joga contra quem? Olha aí o chaveamento. Olha aí, nós vamos ter aí Esporte e Recife e Ceará. É, Esporte e Ceará. O Fortaleza com o Autos. E vamos ter o Bahia com o Náutico. O Náutico só fez sete pontos. Classificou. E o Botafogo da Paraíba com o CRB. Só jogasse. E é só um jogo. Quem ganhar aí vai para frente, quem perder está fora. No caso do Autos, joga em Fortaleza. Vai jogar fora de casa, Fortaleza com melhor campanha. Isso, joga lá em Fortaleza. Estádio Castelão. O Autos jogou lá esse ano na Copa do Nordeste e empatou com o Ceará por 1x1. Olha aí. Vencia de 1x0. O Ceará empatou no último lance do acréscimo do segundo tempo. Então, o Autos tem tudo para surpreender e a gente acredita. O Autos tem tudo para surpreender. O Autos.